Começamos essa história voando, sobre a melhor plantação de mandioca do estado de Goiás. Exagero? Já viu coisa igual? Cedeu fácil, vai saindo, veja bem a saúde dessa planta. Ó, aqui dá muito mais que 2,5 kg. Olha que saúde, olha que beleza. Ó, olha isso. É o sítio Eldorado, do grandão Peter e do pai dele, o Petros. Lugar onde descascar mandioca, abre o gogó, vira música. O sabor da mandioca que eles produzem é comercializado em 6 cidades da região sudoeste do estado. Todas próximas a Rio Verde, onde fica o sítio. São 1.500 kg por dia tirados da terra, com uma perda de 30% em média, vai 1 tonelada para os supermercados. O segredo da qualidade poderia ser a qualidade da terra, se não fosse também o pó de rocha, mineralizador orgânico. Essa coisa cinza aí, ó, que é um grande ganho para a terra. Ou também a palhada de capim braquiária e milho triturado que protege o solo, evitando que ele se aqueça, ao mesmo tempo concentrando matéria orgânica de alto poder nutritivo. A gente faz a produção do plantio intensivo, que é anual, todo mês a gente planta para estar colhendo todo mês. Para a gente ter uma janela de colheita correta, para um bom cozimento. E além disso, a gente está trabalhando hoje com um sistema intensivo, que é além do plantio direto, é uma adubação 100% orgânica, né, junto com micaxisto, bactérias e etc. O micaxisto, que é rico em silício também, né, que ajuda muito na força da planta. E com certeza a grande quantidade de matéria orgânica, né, hoje, que a gente tem aqui. Tudo em conjunto, né, a gente consegue fazer uma mandioca com uma qualidade bem melhor. Como plantam todo mês, é só esperar um ano para a nova colheita. Olha o Flávio e o Emerson, colhendo a safra. Essa área aqui do Peter, ela tem um hectare e meio e tem 14 mil plantinhas. As mandiocas, que como a gente já comentou, elas são mimadas, são muito bem cuidadas, por isso elas têm um sabor diferente, elas são mais enxutas, né, desmancham logo na panela. Agora, o que a gente tem que perceber também é a qualidade da terra, que está lá na raiz. Eu vou mostrar para vocês agora, como é que é, a respeito do plantio direto, né, que fica a camada aqui, ó, da palhada, que protege a terra. A gente percebe a saúde desse substrato da terra. Olha aqui, ó, ó. Se você parar para ver bem, eu não sei se o resultado aí na câmera dá para você ver bem, mas há uma movimentação o tempo todo de pequenos vermes, né, de minhocas e também bactérias na terra. É uma terra que fica o tempo todo protegida. E outro detalhe também, viu, que é muito importante falar. Com esse tipo de palhada, com esse tipo de palhada que se coloca sobre a terra, a temperatura reduz. E aí a vida desse solo se mantém por muito mais tempo. Por isso que ele pode plantar aqui durante o ano inteiro, com essa qualidade toda que a gente está vendo. A terra fica praticamente vestida, coberta. Lá fora, o sol quente. Que não incomoda as 14 mil mandioquinhas de um mês e meio. Lindas! As bichinhas são fortes. Olha as folhas. São 16 hectares de mandioca com produtividade de 34 toneladas por hectare. Para vocês terem uma ideia, a média brasileira, segundo a Emater, é 16 toneladas por hectare. Mesma área. Na rotação que eles praticam com o milho, eles plantam 10 hectares. A mandioca é largamente empregada em todo o Brasil. A gente percebe que na planta para o solo, ela fica reta. E aí é que significa estar muito enterrada. Nesse caso aqui, na fazenda do Peter e do Petros, não. Ela é adubada. A gente percebe uma protuberância. Já levanta aqui. Mostrando a musculatura. Segundo a Embrapa, a média nacional por planta, por pé, é mais ou menos aí 1,2 kg, 1,5 kg. Esse aqui, o Peter falou para a gente que dá até 2,5 kg. Vamos testar essa aqui para ver se é isso mesmo? E ela é bem grossa, mas ela cede fácil. Olha aqui, olha. Cedeu fácil. Vai saindo. Veja bem a saúde dessa planta. Olha. Aqui dá muito mais que 2,5 kg. Olha que saúde. Olha que beleza. Olha. O Petros, descendente de holandês, raiz, começou a plantação há quase 3 décadas. E hoje, hoje ele se alegra com a visita de uma equipe de televisão na terra dele. Faz 28 anos que nós começamos aqui, né? É? Plantando mandioca com enxadão e cortando os toquinhos, né? Você imaginava que um dia vinha uma equipe aqui e contasse a história? Não, nunca esperava nunca na minha vida. E nunca esperava também que a mandioca ia fazer tanto sucesso na vida de nós dois aqui. No processo de descascar, tem arte. Habilidade de deixar nua e sem feridas a superfície da mandioca. Branquinha. Tom que não se iguala ao brilho do sorriso, da alegria, da iraci, geni, o José. O José palmeirense. Olha a deusdete. Ana Paula, escondidinha ali. E o Miguel, que é o último ali do canto. Gente nossa.